Bom dia senhoras e senhores inscritos no meu canal, hoje é quinta-feira dia 14 de novembro de 2019 e a bolsa lá continua com pressão de baixa né, eu comentei ontem aí que as ações teriam dificuldade de chegar a 27 né, fecharam a 26,70 e agora ela tá lá na faixa de 26,20 né, ela chegou a ter um pico lá de abaixo de 25, depois voltou rapidamente, minha expectativa que é feriado amanhã aqui no Brasil mas não é lá nos Estados Unidos né, então o cortejo fúnebre continua caminhando tá, eu queria, vamos ver se chega a 25 aí pra gente comemorar no final de semana, é só uma aposta tá, porque eu já me sinto vitorioso aqui com a queda aí na faixa de 40% dos papéis da Uber, o que é uma maravilha queria mandar um abraço aqui pro Genivaldo Souza, que é taxista lá em Salvador, um abraço pra você aí Genivaldo e pra turma do táxi aí, o pessoal do Salvador, para os baianos em geral eu queria comentar aqui sobre a questão lá da revogação da bandeira 3 né, aí na cidade de São Paulo o que é uma aberração essa história, e eu estive fazendo aqui uma pesquisa rápida aqui pra mais ou menos me situar nessa situação, mas antes disso eu queria falar que eu comentei aqui anteriormente aqui, ô Fatioli, na verdade eu queria mais dirigir esse vídeo pra você aí em São Paulo, pra turma do Táxi São Paulo, que eu defendo uma gestão profissionalizada do sindicato dos taxistas tá, uma gestão estratégica pra você conseguir aí maximizar os resultados então você tem que fazer lá um planejamento estratégico né, porque você precisa definir um rumo né, ter uma agenda né, analisa o momento atual e aí traça um rumo né, uma agenda para o futuro avaliando as circunstâncias atuais do mercado né, você precisa definir missão e visão bem claramente essa missão, essa visão aqui né, e transformar isso em termos práticos né então dentro do planejamento estratégico tem lá a análise SWOT né, que é uma ferramenta administrativa onde você define lá quais são os pontos fracos né, quais são os pontos fortes, quais são as oportunidades e quais são as ameaças, as ameaças aí por exemplo são os aplicativos tá, então é o que eu defendo aqui pra poder, pra poder inclusive transformar o táxi num serviço de excelência tá certo, essa é a minha opinião então eu gostaria só de reforçar aqui, bom com relação, com relação a essa questão da bandeira 3 veja bem, isso é uma aberração, uma anomalia apenas da cidade de São Paulo de ter dois sindicatos vinculados ao táxi então veja bem, o modal táxi, o modal táxi ele é um veículo e o permissionário e na sequência sob o manto do permissionário você tem lá o auxiliar então se você tem um sindicato, como aqui em Belo Horizonte, não tem sindicato de auxiliar você tem um sindicato só que é do táxi, então você não pode ter dois sindicatos então eu acho, na minha opinião, quer dizer, o que eu concluí dessa história aqui é que esse sindicato táxi, ele é apenas um câncer que nasceu dentro do sindicato táxi né que é o sindicato dos taxistas autônomos da cidade de São Paulo né esse criado em 1990 e o outro criado em 2015, agora recentemente então assim, foi um câncer que infelizmente vocês deixaram esse câncer se alastrar e hoje ele tá dando metástase a metástase é a bandeira 3 que é uma aberração, uma anomalia, tá certo? e pelo que eu tô percebendo, o Fatioli, o principal é atacar o câncer então o câncer chama sintetáxis, esse sintetáxis ele é apenas uma, 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 a, a, foi feito uma, dentro de uma conjuntura política com interesses políticos, ele não tem interesse de defender a categoria tá certo? porque como é que você vai ter dois sindicatos ligados ao táxi? quer dizer, o cara que descasca a banana é um sindicato o que dá banho em macaco é outro sindicato o sindicato dos autônomos, o pessoal vinculado ao sindetáxis ele não tem nada a ver com as decisões do sintetáxis as decisões do sintetáxis não podem atingir os autônomos ligados, associados ao sindetáxis tá certo? então, essa aberração, infelizmente vocês deixaram aí, Fatioli essa aberração nascer lá em 2015 porque na presidência da república você tinha Dilma Rousseff na prefeitura de São Paulo você tinha o Adá, né? tudo petista e aí você tinha como ministro lá do trabalho o senhor Miguel Rosseto também é outro petista então isso aqui foi uma armação que fizeram, tá certo? e que não deveria ter feito isso aqui não poderia jamais ter acontecido, né? a cidade de São Paulo é a única que aqui em Belo Horizonte nós não temos isso, o táxi aqui não tem isso quando eu digo nós, eles, os taxistas aqui de Belo Horizonte já que eu não sou taxista de nascença, né? quer dizer, eu não tenho vinculação no táxi apenas rodei aí cerca de um ano e meio a dois no táxi aqui em Belo Horizonte então é... é... eu não... isso aqui não... isso aqui é irracional, tá? isso aqui é irracional é incompreensível, tá certo? e aí agora vocês têm um grande problema na mão porque... é... vocês teriam o quê? que extinguir esse sintetáxi? porque... como é que o táxi de São Paulo vai conviver com essas... com dois sindicatos? é... um interferindo no outro bom, se são sindicatos diferentes se são sindicatos diferentes a decisão de um não poderia interferir na outra categoria mas na verdade a categoria é um só é o modal táxi modal táxi é o veículo e o permissionário, né? o auxiliar ele é uma extensão uma extensão do permissionário então jamais jamais esse sindicato poderia existir jamais ele poderia ter sido criado isso aqui é apenas uma artimanha uma armação política pra poder embaralhar o jogo e é o que aconteceu aí com esse tal com esse tal de bandeira 3 essa aberração tem que ter um fim isso aí tem que ter uma solução e... 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 essa... eu... eu... o que eu percebo é a... um macro problema né? a... a... a solução passa por poder resolver essa questão do táxi de São Paulo ter duas representativas representatividades sindicais o que não entra na minha cabeça pra finalizar esse vídeo a... eu... eu gostaria de dizer que hoje quinta-feira véspera de feriado, né? tá... começou a chover aqui em Belo Horizonte agora são 15 horas aí cerca de... de 5 ou 10 minutos agora e todo mundo que trabalha aí com transporte, né? tá... tá... convivendo com essa loucura que é o trânsito hoje nas principais capitais brasileiras nos acessos aos... aos aeroportos e nos acessos à rodoviária então hoje é um dia de caos, né? é... 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 que advém da irresponsabilidade desses aplicativos e desses gestores públicos irresponsáveis, né? que deram permissão e... 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 colaboraram pra esse estado de coisas então a... a... esse... 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 esse trânsito infernal de hoje assim como vai acontecer domingo à noite e na segunda-feira pela manhã infelizmente a... quem trabalha com transporte aí, quem trabalha na rua é... vai ser obrigado a conviver com esse inferno astral se você gostou desse vídeo por gentileza deixe seu like se puder inscreva-se no meu canal tenha um bom final de semana e... um... a... 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 o... o... o